Não precisa falar nada, com certeza tu é puta Olha lá, chacoalhando a chota, olha lá, balançando a bunda Olha lá, chacoalhando a chota, olha lá, balançando a bunda Não precisa falar nada, com certeza tu é puta No baile ela senta, que cano, que cano no baile ela senta No baile ela senta, que cano, que cano no baile ela senta Senta, senta, senta e movimenta 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 Não precisa falar nada, com certeza tu é puta Não precisa falar nada, com certeza tu é puta Não precisa falar nada, com certeza tu é puta No baile ela senta, que cano, que cano no baile ela senta No baile ela senta, que cano no baile ela senta Senta, senta, senta e movimenta Senta, senta, senta e movimenta Senta, senta, senta e movimenta Não precisa falar nada, com certeza tu é puta Senta, senta, senta e movimenta 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 Senta, senta e movimenta